O Brasil está em sétimo lugar entre as economias que mais cresceram no mundo no primeiro semestre deste ano. A gente fala disso nesse episódio, fala também da abertura de postos de trabalho que recuou nos Estados Unidos. E no clima das comemorações da independência do Brasil, você sabe qual é a sua independência financeira? Será que você está perto ou longe dela? Os três assuntos mais quentes da semana no mercado, a gente conversa agora aqui no Investidor em Foco. Bem-vindas e bem-vindos a mais essa sexta-feira, setembro começando e a gente trazendo os assuntos mais quentes da semana no mercado financeiro para conversar com vocês. E para esse time estar completo, temos a Gabi Soriano com a gente. Tudo bem por aí, Gabi? Tudo certo, Rê. E aí, Martim, como está você? Tudo certo por aí também? Tudo certo por aqui também, Renata. Muito bem. Então, bora lá, que a gente tem bastante coisa para conversar nesse episódio. Tem notícia boa falando de PIB, porque o Brasil foi a sétima economia que mais cresceu no mundo nesse primeiro semestre do ano. Nos últimos três meses foi um avanço de 1,4%, que superou as expectativas do mercado e que foi impulsionado pelo setor de serviços, recuperação da indústria e um pouco ainda sobre consumo de famílias e também consumo do governo. O PIB, então, trimestral, que é o que veio nessa semana como resultado, superando expectativas dos principais analistas, né, Gabi? Perfeito, Rê. Inclusive, né, o IBC-BR, que é uma prévia do PIB, já tinha subido 1,37% em junho, né, na comparação aí dessa zonalizada com maio, que veio acima do esperado pelo mercado. Então, já mostrando aí uma tendência de crescimento forte da economia brasileira, o que se concretizou com essa divulgação do PIB do segundo trimestre, avançando 1,4%, como você comentou. E na comparação anual, né, o crescimento foi de 3,3%. Então, esse resultado, né, acima aí da nossa expectativa, que era de 1%, e acima também da expectativa de mercado, que era de 0,9%, reforçam essa nossa visão de uma atividade aí resiliente no primeiro semestre. Ainda que a gente tenha visto aí uma produção industrial recuando, né, mas menos intenso do que esperávamos, o que pode ser aí um reflexo, né, da forte alta observada em junho após os choques das enchentes do Rio Grande do Sul, que afetaram a indústria em maio. E aí, voltando aqui a falar um pouco, né, do nosso PIB aqui do segundo TRI, do ponto de vista da oferta, né, o setor do serviço surpreendeu com um bom desempenho, né, especialmente aí na administração pública, como você já trouxe pra gente, e a indústria e a agricultura também tiveram uma leve queda. E falando aqui pelo lado da demanda, o crescimento dos gastos do governo foi destaque, enquanto o consumo das famílias continuou positivo, impulsionado aí pelo mercado de trabalho forte e aumento da renda. O investimento também cresceu, saindo de um nível baixo aí, ajudado pelas importações de bens de capital e pelo mercado de trabalho, mercado de capitais aquecido. Então, assim, falando, né, em resumo, tivemos como destaque a expansão do setor público, além do consumo resiliente e alguma recuperação do investimento. O aumento da renda aí, liderado por um mercado de trabalho resiliente, assim como o ciclo de crédito benigno e mercado de capitais aquecido, vem também contribuindo aí pra um forte crescimento do PIB. Agora, olhando pra frente, né, nossa visão é ter alguma desaceleração ao longo do segundo semestre do ano, com menos estímulos fiscais e menor ajuda aí do ciclo de crédito. Inclusive, né, na nossa última revisão, a gente alterou aí as projeções de crescimento do PIB pra 2024, né, que foi de 2,3 pra 2,5, e pra 2025 a gente manteve aí a nossa projeção de desaceleração de crescimento de 1,8. E esse PIB aí do segundo trim, mostrando uma economia forte, intensificando as discussões, né, que já estamos vendo aí no mercado de uma possível alta de juros, né, na próxima reunião aí do Copom, somado com as pressões inflacionárias, né, que sugerem aí uma deterioração da trajetória da inflação, né. Então, falando um pouquinho de IPCA, né, o IPCA de agosto vai sair nessa próxima terça-feira, e a gente vai ter aí mais dados, né, pra ajudar a dar clareza sobre os próximos passos aí da política monetária aqui no Brasil. Bom, acho que a nossa projeção tem vias pra cima, né, Gabi? Então, se ela tá com 2,5, mas se vem uma revisão, provavelmente ela será pra cima. E o interessante é que o mercado, se você reparar, não é de hoje, é já de mais de um ano, mais até. Mais de dois anos, diria eu. O mercado vem revisando as suas projeções do PIB pra cima, o tempo todo, né. No início do ano passado, a gente já tava trabalhando com que o ano passado teria um número abaixo de 1%, no fim das contas, eu perto de 3%, e as projeções desse ano também vem surpreendendo de alguma forma positiva. Tem questões de gasto do governo, tem algumas coisas sobre precatórios, mas também tem uma discussão se o Brasil, com as reformas que foram feitas em algum momento lá atrás, depois de 2016, se eventualmente tem uma mini-reforma do trabalho, tem uma reforma da Previdência, tem questão da independência do Banco Central, teve várias coisas que têm uma tendência a contribuir no crescimento a longo prazo, e quem sabe elas não deslocaram pra cima o PIB potencial do Brasil. Então, tomara que seja, né, o PIB potencial não é uma medida que a gente vê no velocímetro com tanta facilidade, né, precisa ser calculado de alguma forma, mas se isso ocorrer de fato, né, vamos ver uma tendência do Brasil de ter um ritmo de crescimento superior, e é uma das melhores notícias que a gente podia ter, né. Perfeito. E é importante analisar isso, e vai ser mais importante ainda daqui duas semanas, quando tiver reunião do Copom, né, a Gabi citou muito a questão do direcionamento da política monetária, do quanto o PIB é importante, mencionou que semana que vem tem inflação, o quanto a inflação também é importante, e queria aproveitar isso pra trazer um outro gancho, que na semana que vem, não, mas na próxima, vai ter também reunião do Federal Reserve, tem toda essa expectativa de possibilidade de um início do ciclo de queda de juros por lá, e uma das variáveis que o FED olha muito é a questão da empregabilidade nos Estados Unidos, né. Aí queria puxar nosso segundo assunto a partir disso, porque o Departamento do Trabalho por lá divulgou essa semana que houve um leve recuo na abertura de postos de trabalho de setores não agrícolas, caiu de 7 milhões e 900 mil em junho para 7 milhões e 600 mil em julho. O resultado ficou abaixo da estimativa de mercado, então existiu uma expectativa diferente do que aconteceu, e é importante mesmo que os dados sejam trazidos como uma leve queda, um leve recuo, é importante ficar de olho porque o FED fica de olho o ano inteiro nesses dados, e a gente está prestes a entender qual vai ser o próximo ciclo de política monetária deles, né. Isso mesmo, isso só reforça as preocupações dos membros do comitê sobre a atual situação do mercado de trabalho, e consequentemente sobre os próximos passos da política monetária. A gente falou até no nosso último episódio do Investor em Foco sobre esse mandato duplo que o FED usa para promover uma economia estável e saudável nos Estados Unidos, que busca equilibrar esses dois principais objetivos aí que você comentou, o máximo emprego e estabilidade de preços. Por isso que essas leituras aí de criação de postos de trabalho são variáveis importantes para a gente entender os próximos passos da política monetária. Inclusive, o comitê tem destacado o aumento dos riscos negativos para o mercado de trabalho, que aliado à crescente confiança aí de que a inflação está convergindo para a meta, indica que chegou a hora aí de ajustar a política monetária, abrindo espaço para um corte de juros na próxima reunião de setembro lá nos Estados Unidos. Com isso, esses dados do mercado de trabalho ganharam mais destaques, e os investidores aguardam ainda a divulgação do payroll, que é o relatório de folha de pagamentos dos Estados Unidos, que sai no dia de hoje. Mas de maneira geral, o que a gente tem nesse panorama é que esses outros relatórios que também trazem dados de mercado de trabalho têm trazido indícios de uma desaceleração na criação de empregos. E aproveitando o gancho, falando sobre esse outro lado, que é a estabilidade de preços da inflação, falando um pouco sobre essa crescente confiança de que a inflação está convergindo para a meta de maneira gradual, a gente teve também a divulgação do PCI de julho, na última sexta, que é uma das principais referências de inflação utilizadas pelo FED em suas decisões de política monetária, e que subiu 0,2% em julho. E esse resultado mantém o ritmo do mês anterior e fica em linha com a expectativa do mercado, reforçando esse quadro de desinflação gradual e permitindo, de fato, o início de ciclo de corte de juros pelo FED no mês de setembro. Então, o nosso cenário, só lembrando, de cortes de juros do FED, é que ele deve cortar três vezes até o final desse ano e mais três vezes em 2025, levando a uma taxa terminal de 3,75% a 4%. Interessante, porque a gente chama, acho que a gente já comentou aqui, que a gente chama de super quartas, as quartas que tem, quase todas elas, tem por conta do Banco Central Americano com o brasileiro. Essa aqui é uma super ultra mega giga quarta, é isso? Super. Isso do corte de juros lá, e talvez tenha um alta por aqui, tem duas coisas super... Tem várias delas que estavam muito previsíveis e que não eram tão importantes, entre aspas, sempre são, mas não tanto, mas isso aqui parece que é muito. E é interessante também isso que você comentou, Gabi, do mandato do Banco Central Americano, porque o que a gente vê é que cada vez mais o mercado está prestando menos atenção na inflação e cada vez mais atenção no crescimento e no desemprego. Então é como se o foco principal do mercado está se deslocando aí no último mês. Agora a grande preocupação, de fato, é que a inflação está convergida, mas a preocupação é que o mercado de trabalho e a economia não desacelerem muito. Acho que essa é a grande preocupação hoje, a principal preocupação dos mercados. E a gente estava tanto, né, Martim? Você mencionou essa super, ultra, mega, giga, quarta aí. A gente estava tão focado em quando é que cai o juro lá, quando é que cai lá e talvez aconteça tudo junto com até possível subida de juro aqui, né? As coisas são muito dinâmicas, é incrível isso. Exato, muito interessante isso. Por isso que é interessante esse trabalho aqui, né, Renata? Não é? Eu acho. De tédio a gente não sofre, né? Não. Que graças a gente tem mais risco de morrer de infarto do que de estédio, né? É verdade. Bom, vamos lá para a gente fechar o nosso terceiro assunto. Amanhã, sábado, dia 7 de setembro, o Brasil completa 202 anos da independência. Foi quando o país se separou de Portugal, passou a trilhar o caminho até a nação que a gente é hoje, de forma a não depender de outro país. E quando a gente traz esse conceito de independência para o contexto financeiro, dá para replicar essa premissa de independência como não depender de ninguém para se pagar, se sustentar, ter aquela vida financeira que se gostaria. Mas eu queria trazer para você, vocês acham que... Eu ouço muito que independência financeira, às vezes as pessoas confundem com ostentação, tudo sobrando, vou sair jogando dinheiro para o alto. Não é bem por esse caminho, né? Eu tenho uma visão bastante particular sobre o que é independência financeira. Primeiro que independência... Existem níveis de independência, né? Quer dizer, a independência total de você decidir aquilo que você quer a qualquer momento. Essa foi quase que... Praticamente ninguém tem, tá? São pouquíssimos no mundo que tem. Mas há níveis de independência. E quanto mais independente você é, eu acho que mais liberdade você tem em relação ao uso do seu próprio tempo. Para mim, está muito ligado a isso, né? E quanto mais independente, por ter no mínimo uma reserva de emergência, alguma coisa, eventualmente você tem a possibilidade de escolher um trabalho que te agrada, né? Eventualmente em algum momento da sua vida reduzir o teu ritmo de trabalho, né? Eventualmente caso você queira, temporariamente ou definitivamente, parar de trabalhar, sabe? O tempo para mim está muito ligado a esta questão, né? E obviamente o máximo, está um pouco ligado àquilo que a gente fala, muita gente fala hoje em dia, que é a questão da renda passiva, né? Então, aquele que consegue ter uma renda passiva, que cobre basicamente todos os seus gastos, esse cara está com um nível de liberdade e um nível de independência muito importante. É muito importante mesmo. Tradicionalmente a gente fala muito, né? Que tem toda a vida produtiva da pessoa, então tem uma questão de trabalhar durante muito tempo para construir no futuro a sua independência na aposentadoria, mas é óbvio que se a pessoa tiver bons hábitos, tiver capacidade de gerar renda, essa independência pode vir a qualquer momento, né? O mais natural é que ela possa vir, né? Se bem trabalhada, se bem planejada na aposentadoria. Aí nós criamos a regra do 1369, dia 21, estava recadando aqui, dia 21 de setembro de 12 foi lançado, então em breve aí vai fazer 12 anos de lançamento do 1369. Ele é uma tentativa de encontrar quanto de dinheiro, qual volume de ativos financeiros ou ativos totais, até que você precisaria ter, que te gerem renda para permitir manter o teu padrão de vida junto aí com algo do INSS, né? E aí, de fato, tem uma combinação super importante, né? Que a gente, a partir de um estudo e aí pesquisa com cliente também, a gente viu que a independência financeira tem uma combinação de duas componentes muito importantes, uma que é a segurança e outra que é a liberdade, que elas se complementam de alguma forma, né? Porque a segurança sem liberdade é meio que uma prisão, né? E uma liberdade sem segurança é meio que limitada, né? Então, na verdade, a segurança, a segurança seria você, de alguma forma, ter renda estável que garante teus gastos fixos. Então, o INSS, eventualmente algum pagamento periódico de juros, eventualmente algum aluguel, se essas coisas conseguem cobrir os teus gastos fixos, você está num patamar de segurança muito tranquilo. Mas ele não te permite ter a liberdade eventualmente um momento planejar alguma coisa, né? Eventualmente ter algum gasto maior, eventualmente fazer alguma viagem mais demorada. E para isso também que é importante ter uma parte dos seus ativos em ativos líquidos, né? Ativos que eventualmente possam ser resgatados, que eventualmente o investidor possa desfazer-se para cobrir alguma despesa, alguma coisa que lhe dá a sensação de liberdade. Certamente esse é o caminho bonito, mais interessante, né? Não é uma conquista fácil, mas quem disse que obter independência é algo fácil, né? Nunca foi, né? No caso do Brasil foi um processo, no caso de muitos outros países foram inclusive guerras, batalhas, né? E aí o fato é, se você conseguir conquistar isso, maravilha, parabéns. Esse para mim é o grande sucesso de um planejamento financeiro. E se você conseguiu conquistar isso, inclusive antes do seu momento da sua aposentadoria, melhor ainda, parabéns. Talvez nesse momento você tenha total liberdade sobre usar o seu tempo para trabalhar com algo que você gosta, para ir curtindo a vida e por aí vai, Renata. Muito bom. Eu também gosto, Martim, muito de um conceito que a Ana Leone sempre trazia nas nossas conversas sobre esse assunto, que é de poder escolher. Tem tudo a ver com o que você fala sobre liberdade, mas ela sempre trazia um ponto de vista de independência financeira, ser a possibilidade de escolher como usar o seu dinheiro e até de não usar, quando você entende com um certo ali, uma certa pitada de consciência que você talvez não precise usar o seu dinheiro para aquela finalidade. Eu gosto muito disso, eu acho que é uma pequena vitória quando a gente consegue, apesar de saber de todos os vieses inconscientes que a gente tem presentes nas nossas decisões, eu acho sempre bacana quando a gente pode olhar para o nosso dinheiro dessa forma livre que você falou, até em pequenas decisões, né? Eu escolho fazer isso porque eu consegui me organizar para poder escolher fazer isso, né? Você sabe que isso me lembra de uma ministra importante do Brasil nos anos 90, que ela gostava de ir no shopping ou até no exterior, ver os lugares, ver lojas, ver coisas e dizer, passar por ali e dizer, eu posso comprar e ir embora. Tipo, essas coisas... Posso, mas não vou. Não precisa nem comprar, né? Mas só o poder, né? Exato. É. Tem bastante a ver, inclusive, com o ponto também da Ana, né? É. É isso aí. Muito bom, muito bom, gente. Bom, pelo jeito, semana que vem a gente vai falar de inflação, hein, Gabi? Você já trouxe um spoiler aí que falaremos de inflação e entendo que a gente vai falar de pré-super-ultra-mega-plus-giga-quarta, né? É, com certeza. Com certeza. Esses assuntos aí vão ir tomando aí a nossa pauta e a pauta do mercado. É, aqui no Brasil não vai ter jeito, o foco vai ser mesmo IPCA de agosto, né? Que sai na próxima terça-feira. É, e eu acho que no mercado americano, né? Falando de internacional, acho que tem o payroll hoje, né? E como o Martim bem colocou, que é o relatório, né? De folha de pagamentos, está sendo uma das principais aí preocupações, né? Do mercado americano. Então, acho que vai ser um dado bem importante que vai repercutir na próxima semana. Então, a gente deve acompanhar esse dado também. Fechado, gente. Obrigada por hoje. Bom fim de semana para vocês. Nos encontramos na próxima. É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, Rê. Até, pessoal. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente nessa conversa. Nós esperamos vocês na semana que vem. Até lá.